Então sejam bem-lindos a mais um vídeo de live, mano, hoje aqui, né? Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos! E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso queridíssimo Shinai Akuma, e ele tomou buff, sim. Ele ficou mais forte, tanto pra pvp quanto pra farmar. Eu gosto de utilizar ele bastante pra farmar, né, mano? Dependendo das bijus, geralmente é mais em biju, eu gosto mais de farmar ele com biju. Ou também você pode utilizar pra farmar pra matar esses Susanos aí, pra farmar também, tanto faz, cara. Eu sei, ele não é muito melhor do que a Shinoduki, assim. Ele sozinho, assim, ao menos que você farme Susanos, porque... Cara, farmar Susanos, ele é muito bom pra isso mesmo, cara. Pra farmar Susanos. Também ele dá muito dano, eu já vi gente perguntando... Dizendo assim, cara, ah, mano, o Shinai Akuma não vale nada pra upar, mano. Ele é horrível, cara. Cara, mas o... Ele é muito bom pra upar, mano. Porque ele dá um bom dano, mano, em si. Entende? Se compara aí com uma... Satori... Uma Shiver, pra você ver a diferença, cara. É lógico, mano. Ele não dá o mesmo dano do que outros. Aí tem também o... Elemento Terra, aí... Shadow, que também são bons, né? Também são bons, mano. Só que o problema é que não é limitado, né, cara? Agora, fala pra mim, cara. Que outro Genkai você vai achar que é bom pra farmar e PvP? Aí que fica o critério, né, mano? Shinodoki não é, né? Tá ligado isso daí, né? Shinodoki... Certeza que não é, cara. Shinodoki tem certeza que não é, cara. A P.E. qual? Hiyude, mano. Hiyude também não é. E olha que Shida Akuma é muito bom PvP, cara. Então, ela é, sim, boa. Você vai utilizar tanto PvP quanto PvE, cara. Ela vai servir muito bem, entendeu? Ela vai ser a melhor Genkai de todas pra farmar. Mas você pode botar Elemento Terra, essas coisas assim junto com ela. Que aí já ajuda muito mais, cara. Entendeu? Ela é mais uma pessoa assim. Cara, eu quero PvP, eu quero Genkai PvP e farmar, mano. Aí Shinodoki não. Eu quero só pra farmar. Shinodoki. Entendeu? Então... E fora que ela é muito aclamada pelo pessoal, né, cara. Ela tem esses danos aí muito roubados, mano. Mesmo pro PvP, cara. Ela dá muito dano. Pode ver. Ela só até que... Não é lá naquela velocidade lá a mil por hora. Mas, cara, só dá muito bem, mano. Pra mim, ela cumpre muito bem esse papel, cara. É muito boa. Entende? Ela até foi buffada. O dano ainda é dano maior. Então, agora considere a pegar mais. Você vai tentar pegar a Shida Akuma. Se caso quiser mesmo pro PvP e farmar, né. Os dois ao mesmo tempo. Se você só quiser pra um, tanto faz aí, cara. Faz o que realmente você quiser e o que você bem entender. Entendeu? São essas minhas opiniões. É como dizia, né, mano. Cada um tem sua opinião, mano. Se o cara diz que não é ruim, mano. É ruim pra ele, cara. Tem outros que é... Tesouro de um... Como é que é, mano? Lixo de um, tesouro dos outros, cara. É assim, mano. É assim que o negócio funciona. Mas pra ser bem real, mano. Usa a Shina Dug pra farmar a Biju Game 3. Pra você ver. Biju Game 2. Pra você ver. Se você não apanhar. Vai, vai apanhar mesmo, cara. Pode ir lá que você vai apanhar, cara. Principalmente a Biju Game 3, cara. No caso, a defesa dela, muitas das vezes, não funciona. Agora, às vezes, funciona. Mas, muitas das vezes, não funciona, cara. Então, tá aí, mano. A Shina Dug é a Kuma sendo bufada. Melhor ainda pra vocês, né? Pra quem usa a Shina Dug é a Kuma forma A e PVP. Muito obrigado a assistir o vídeo até aqui. Quem deixou o like no canal. E fala, valeu. E até a próxima.